Esposa de Léo Batista não morreu afogada. Verdadeira causa da morte é revelada. Morreu no último sábado, 29, a esposa de Léo Batista. Ele a encontrou já sem vida na piscina de sua casa, no Rio de Janeiro. De acordo com o comunicado preliminar da PMRJ, uma equipe do 18º Batalhão da Polícia Militar, Jacarepaguá, foi acionada para o endereço do jornalista para uma ocorrência que seria de afogamento, conforme informou o portal Correio Brasiliense. Depois das primeiras informações, apontarem afogamento como causa da morte de Leila Belinazo, de 84 anos. A TV Globo divulgou uma nota de pesar à imprensa revelando o verdadeiro motivo da morte da esposa de Léo Batista, verdadeira causa revelada. Segundo uma publicação da Ken, Leila morreu vítima de infarto. Ainda de acordo com a nota preliminar da Polícia Militar do Rio de Janeiro, conforme publicou o Correio Brasiliense. Léo Batista estaria no interior da sua residência, enquanto a esposa aproveitava a piscina. Ao deslocar para a área externa, o jornalista da Globo teria encontrado a esposa com o rosto dentro d'água e segurando o macarrão boia, rapidamente. Léo Batista pulou na piscina para resgatar Leila, mas, sem sucesso. A esposa do jornalista já estaria sem vida no local. Neste momento, a polícia foi chamada. Familiares da falecida acionaram o médico da esposa do jornalista para atestar a causa do falecimento e liberar o corpo. Um registro foi feito na 32ª DP e a polícia investiga o caso. Que Deus conforte a família, e você conhece o Léo Batista?